E aí minha galera linda, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Nezinho Andrade e esse é mais um vídeo rolando aqui no nosso canal. E você que tá chegando agora, que é super novo no canal, ainda não é inscrito, já não pega tempo. Já se inscreva no canal, já chega aí arrochando no like, beleza? Isso aí, um abraço a todos os inscritos que estão chegando aí, os novos que estão aparecendo aí, devagar, devagarote, como diz o seu amigo Calu. E é isso aí, sejam todos bem-vindos, tá? Deus abençoe a todos aí pela força. E mandar um abraço aqui especial, ele pediu para dar um abraço aí no vídeo, diz que assiste todos os vídeos e tá recomendando também pra família dele assistir um vídeo também, Nezinho Andrade, oficial, tá? Que é nosso amigo Cláudio Silva, né? E a esposa dele, que é lá de São Paulo também, né? A Célia, eles assistem o nosso vídeo, ele gosta da música Mensagem. Um super abraço, Cláudio e Dona Célia, um super abraço. Muito obrigado pelo carinho, tá? E muito obrigado por estar fazendo sempre essa visita aqui no nosso canal, beleza? Deus abençoe e siga sempre aí assistindo nossos vídeos, tá? Sejam bem-vindos. É isso aí, galera. Estou aqui no meu QTH de origem, né? Vou estar saindo aqui agora, vou dar uma volta aqui no condomínio e vou estar passando também lá no mercado, pegar uns quase nada lá, né? E é isso aí. Vou estar mostrando pra vocês, tem uma oportunidade, vou estar fazendo um vídeozinho aí bacana pra vocês também, tá? Nesse finalzinho de tarde. Então vamos lá. Vem comigo pro vídeo. Vamos nessa. É isso aí, galera. Estou por aqui, ó. Já pertinho aqui do mercado. Mas não vou passar agora no mercado, não. Vou até ali no... No PG ali, botar 50 centavos de petróleo. A espaçonave tava parada, né? Aí agora eu vou... Adiantar meu lado aqui, botar 50 centavos de petróleo ali. Pra deixar a bichona mesmo turbinada. E eu tô passando aqui do lado do mercado, mas eu já vou descer direto aqui, ó. Vamos que vamos! Daqui a pouco esse pedacinho aqui tá bravo de tanto carro aqui, tanto movimento. Porque o pessoal já tá voltando do trampo, né? Finalzinho de tarde assim, aí começa... Vai ser uma carangueja andando no mango. Bom, chegando aqui no PS, no PG aqui, ó. Pronto, pessoal, tô aqui já guardando pra calibrar aqui, né? Combustível. Pronto, pessoal, parei aqui agora pra botar aqui, né? Petróleo. Aí daqui eu retorno pro mercado já pra pegar umas coisinhas por lá e voltar pra casa, né? Porque... A hora passa rápido, então não pode perder tempo aqui, né? Pronto, pessoal, já liberado aqui. Agora eu vou retornar e passar aqui no mercado, beleza? Vou retornar aqui na avenida. Vou retornar aqui, né? Vou retornar aqui na avenida. Olha só a arte do cara, é uma carajaca, a carajaca enfiaram num pau, assim tá carregando, ó. Agora já 100%, vou entrar aqui pessoal, passar nesse mercado aqui mesmo, já entra aqui já pra pegar custos quase nada. Pronto, chegamos aqui no mercado, vamos lá, ver se tem alguma coisa de promoção. Pra gente arrecadar aqui. Pera aí pessoal, vou pegar uma gelatina aqui pra fazer pra lurdinha que ela gosta, pegar de limão dessa vez, limão pegar, sabor diferente né, nunca pega sem limão, vou pegar limão e vou pegar a outra de abacaxi, abacaxi, abacaxi duas, duas de abacaxi, e destruindo tudo também na prateleira, derrubando tudo ó. Pronto, quatro gelatina. Aqui vou pegar dois guaratons desse que tá R$1,09 né, cada um desse com uma geladinha nesse calor, super gostoso. Vou pegar dois guaratons aqui. Olha aqui, vou pegar um panetone desse aqui também, ó, esse aqui tá R$13,00 em levão desse, porque eu gosto mais, porque é com frutas cristalizadas né, tá mais gostoso. Ó, panetone. É isso aí galera, já peguei a laranja aqui também né, peguei a batata doce e a laranja. Vou pegar mais alguma coisa aqui, tô aqui pelo arte fruta né, vamos ver aqui. Pronto pessoal, já saí aqui no mercado né, tô no funcionamento aqui, a pediu começa a escurecer né, com a compra aqui dentro da espaçonave, pra gente já pegar, virar o letreiro aqui, sentindo o QTH de origem, vamos lá, ó, a espaçonave aqui já esperando, ó. E é isso aí pessoal, já passei aqui no mercado, peguei umas coisinhas né, só umas coisinhas básicas mesmo, pra fazer uns lanches, alguma coisa, tomar um café, certo, e assim, as outras coisas assim mais pesada mesmo, eu já faço compra de mês na casa da minha mãe, então já tá mais tranquilo né. Peguei só pra fazer um lanche aqui mesmo, já tô retornando pra casa né, mandar um abraço a todo o pessoal aí, né, que tá sempre acompanhando nossos vídeos, assistindo até o final, deixando aqui esse comentário maravilhoso aí pra vocês tá, um abraço nosso amigo Cícero Marizia, Calu da Bahia né, Moraes na BR, a família Januário, nosso amigo Asilon. Um abraço também ao nosso amigo Arno aí do canal, nós por aí de Kombi né, um super abraço, Tony na trilha também, um super abraço aí amigão, Deus abençoe todos né, nossa amiga Jerusa também, Jerusa oficial, aquele super abraço, Heleno Santos, que Deus abençoe aí, muito obrigado mesmo pelo carinho, beleza? E é isso aí, agora eu vou saindo aqui, vou meter mais, já tá escurecendo, então não fica mais legal pra poder tá gravando mais um tapezinho pra vocês, mas vou ver se eu consigo aproveitar alguma coisa aqui até chegar em casa, beleza? Com certeza vai ficar bacaninha também. vamos lá, vem comigo aí no vídeo porque vai ser bacana. o tremendo aqui é isso aí moi ou e aí você ou É, agora é só descer aqui na BR É, rapidinho já tá chegando a noite Pronto, liberou, vamos embora Partiu casa Pronto, liberou É, agora começa a congestionar tudo aqui, ó. Olha só. Olha só. Começa a ficar pesado. Mas é isso mesmo. Devido ao horário, né, pessoal? Já tá... Tá no horário mesmo o pessoal retornar pros seus esconderijos. Tá no horário mesmo o pessoal retornar pros seus esconderijos. Tchau. 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 Vou entrar aqui nessa portaria Como de nosso amigo Moraes Condomínio de Alto Padrão É aqui no Condomínio de Alto Padrão, Moraes Bora, mestre Pronto pessoal, já estou em casa, olha aqui minhas comprinhas Está bagunçado aqui, não deu tempo de arrumar ainda E o que é congelado eu coloquei aqui na pia Está aqui na pia, minhas coxas e sobrecoxas aqui E as polpas que eu fui lá para pegar a polpa, mas as que eu gosto Não tinha muito delas não, dessas polpas, entendeu? Mas tudo bem, beleza, peguei uma quantidade que dá para Ficar pelo menos uma semana aí, fazendo suco E é isso aí pessoal, já estou aqui finalizando o vídeo junto com vocês Muito obrigado por assistir até o final Beijo em cada coração e até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Muito obrigado a todos pelo carinho E até o próximo vídeo E se você é super novo no canal e não é inscrito Já não perca tempo, já se inscreva no canal E já chega assim também arrochando no like Beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo e eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí